Isso aí é atum picante e manga. Muito, muito gostoso. Hum, muito bom. Eu adoro esse lugar. O robalo chileno é o meu favorito. Muitas pessoas me falaram que o Bud ama o robalo e sem dúvida é o nosso carro-chefe. Ele sai bastante mesmo. O que tá rolando? Em que posso te ajudar? Bom, o Tic funciona já há 10 anos. Eles estão comemorando o décimo aniversário do restaurante e querem um bolo pra comemorar com os clientes esses 10 anos e isso vai rolar durante o happy hour. Queremos que esse bolo reúna algumas das coisas que as pessoas mais amam no Tic. O que eu adoro no restaurante é a decoração, rica em detalhes. Talvez eu possa trabalhar com isso. Na nossa decoração temos muitas imagens de Buda. É, eu sei. Realmente o lugar é todo bem asiático. Isso é um toque todo especial. Fica frio, Gary. Vou fazer um bolo incrível pra você. Somos vizinhos, amamos retribuir e é um dos meus restaurantes favoritos em Hoboken. Que venham mais 10 anos. Valeu. Eu conversei com o pessoal e decidimos que o bolo vai ser um Buda. Porque tem vários Budas espalhados pelo Tic. Esse é o Buda magro e esse é o Buda gordo. Acha que o Buda grande é melhor? Gosto do Buda grande. Eu acho que o Buda gordo é melhor. Quando você diz Buda, é nesse que a gente pensa. Adoro aquela barrigona do Buda, tipo a minha. Vou tentar ser o gordinho, o Buda gorducho. Temos várias barrigas de Buda na confeitaria. Eu e o Danny somos os Budas de barriga média. Já o Mauro e o Frank são os Budas barrigudos. A barriga do Ralph é a de um Buda bebê. Aqui tem vários tipos de barrigas de Buda. Estou sentindo o cheiro de manga. Decidimos que o recheio vai ser de manga e coco. Para a gente conseguir usar alguns dos sabores que eles têm no cardápio. Com esse recheio em cima de um belo bolo de chocolate, vamos sentir a explosão da fusão asiática. Quero ver se isso funciona. Pedi para a Liz derreter algumas balas para fazer joias para a gente espalhar em cima do bolo. O cheiro do micro-ondas está uma delícia. Buda bling, baby. Aqui estão minhas joias de bala. Adorei. Elas endurecem em dois minutos, então se precisar de mais... Você comeu? Não come, cara! Preciso de mais chocolate. O Ralph ficou de fazer o sorridente e grande Buda com barras de cereal e chocolate de modelar. Buda. Ficou bonito. Estava tentando fazer a cara dele assim, ó. Beleza, é hora do Buda. Eu acho que temos que fazer o bolo do Buda todo em dourado, cobre e bronze para combinar bem com as cores temáticas do restaurante. Coloca uma borda aqui, outra ali. E coloca uma borda em cima e outra embaixo. Vou dizer, esses moldes ficaram ótimos. Usamos esses moldes ao redor do bolo para ficar parecido com os enfeites do restaurante. Quanto mais ornamentamos o bolo, mais parece que o pegamos, que ele fazia parte lá do restaurante. Ah, lindo! Se é para fazer um Buda, tem que fazer um dos grandes. Pronto, Ralph. Trouxe as joias para você. Acertamos alguns detalhes. Colocamos as joias. O trabalho aqui é baseado nos detalhes, porque esse bolo tem que ficar majestoso, como um Buda. Ficou ótimo. Também fizemos flores de lótus de massa elástica, porque a flor de lótus é um dos principais símbolos do budismo. Acho que ficou chique e lindo. Aí sim, está ficando com a nossa cara. Vai, vai. Cuidado com os dedos. Nós colocamos o Buda em cima. Parece comigo depois do almoço. Colocamos as flores de lótus. As flores deram um toque especial no bolo. Já estava bom, mas elas deixaram o bolo perfeito. E acabamos! Gostei. Também gostei. As flores combinaram muito. Não é? Ficou majestoso, realista, muito legal. E aí Obrigado.